Eu estou aqui com o suboficial Moura, ele é da Força Aérea Brasileira, é a pessoa com quem hoje eu vou saltar e ele vai explicar pra mim qual é a função desse salto duplo, Moura, dentro da expulsão militar. Então, esse salto duplo é pra levar algum especialista numa operação militar que precisa. Quando a gente vai fazer um resgate, de repente, não tem um especialista, um enfermeiro, mas a gente pode levar um médico e ele não é paraquedista, saltador livre. Então, nós conectamos aqui um médico, a mochila com todo o amparado para fazer os primeiros socorros. A gente vai entrar numa operação dentro da selva e vai ter algum, precisa de um exclusivista, algum especialista numa área que a equipe militar precise de alguma coisa. Gente, eu vou ter essa experiência de saltar com ele pra poder mostrar pra vocês a aplicabilidade, né, como é que é e dizer como é, qual é a sensação, enfim, na prática desse salto duplo que é conhecido como salto também. Estamos aqui na base aérea em São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro. Vamos entrar agora na aeronave C-130, que é mais conhecida como Hércules, da Força Aérea. E aí, Moura, tudo pronto? Tudo certo, Tenente. Agora a gente vai chegar ali, entrar, sentar, se equipar, vai dar aquele saltão maravilhoso e a adrenalina sair pelos seus polos aí. A adrenalina pura. Puríssimo. Vamos lá. Bate aí, pô. Bate aí, pô. Valeu super a pena, adrenalina mil, tá? E assim, de verdade, podem confiar. Os militares, tanto da Força Aérea Brasileira, quanto da Marinha, quanto do Exército, estão muito bem preparados para tal. Afinal de contas, são muitos exercícios. 350 saltos até realizar esse salto duplo aqui, não é isso? Pra começar a fazer o curso ainda. Tá ótimo, Moura. Muito obrigada. Valeu. Nossa, Altão. Valeu, Tenente. Tudo de bom pra você. Obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí